Trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do cabo Alex Miller. Patrulhamento pelas ruas da área central da cidade e observou um cidadão em atitude suspeita e, claro, a abordagem foi realizada. E o cabo Miller está conosco e vai nos trazer detalhes. Boa tarde. Então, durante o patrulhamento na área central de Patinga, a gente foi informado por um transeunte que não quis identificar e já repassou para a gente uma denúncia anônima que estava ocorrendo na rua Oberaba, ali com a rua Ituitaba, com intenso trafo de droga. O local já é conhecido pelos militares aí como aglomerados aí de pessoas em situação de rua, usuários de droga e trafo de droga. A gente deslocamos imediatamente para o local aí e aproximá-se do local da abordagem e deparou com um indivíduo em atitude suspeita que estava mexendo em uma bolsa e guardou um objeto debaixo de um colchão que estava na calçada, tentou se desvincelhar-se da abordagem. A gente foi até o indivíduo e demos ordem para que eles ficassem em posição de busca pessoal e durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele. Aí questionamos a respeito da sua identidade e esse indivíduo se passou o nome de José Joilso Silva dos Santos, oriundo aí de Sergipe, e ao consultar no sistema Cortex, sistema da polícia militar aí, foi verificado que o indivíduo que ele se atribuiu com a sua certidão de óbito desde 21 de setembro de 2017. Aí questionamos ele a respeito aí do crime da falsa identidade, ele continuou ainda escondendo, omitindo a verdade aí, e é um crime nem que macula a fé pública, questionamos a respeito dele, dessa identidade, como ele não nos passou a verdadeira identidade dele, a gente foi conduzido aí até a delegacia de polícia, para as providências cabíveis pela autoridade judiciária. Cabo Alex, meninas, este comportamento gera uma suspensão de que esse cidadão possa estar usando aí o nome do irmão dele, né? Provavelmente, ele pode ter vindo aí do Sergipe para a região aqui de Minas Gerais, nem está se omizando de alguma responsabilidade, de algum crime, né? Pode constar em desfavor dele algum mandato de prisão, e a gente vai descobrir aqui, com o apoio da Polícia Civil, fazer uma identificação criminal dele aí, para levantar a verdadeira identificação desse indivíduo. E os policiais que trabalharam nesta ocorrência? A agonição aí, composto por Sargento J. Sérgio e Cabo Alex Miller. Obrigado. 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 Obrigado.